Boa tarde, presidente Marcos da Rosa, os senhores vereadores, o seleto grupo que se faz presente aqui na Câmara de Vereadores e também um boa tarde especial a quem nos acompanha pela TV Legislativa. Inicialmente, eu gostaria de contrapor alguns pontos que foram levantados aqui pelo vereador Adriano Pereira. Realmente, vereador, como temos vários candidatos aqui na eleição deste ano, eu espero que muitos dos senhores vereadores consigam ter êxito no pleito de deputados estaduais, porque nós precisamos e muito aumentar a nossa representatividade na Assembleia Legislativa para, quem sabe, vereador Adriano, o governo do Estado começar a honrar a responsabilidade que tem com o nosso Hospital Santo Antônio, que faz às vezes aqui de hospital regional e que, infelizmente, não está tendo o reconhecimento por parte do governo do Estado. Governo Municipal, e já concedo uma parte ao vereador Almir Vieira. Vereador Almir Vieira, nosso vice-presidente, em a parte. Vereador Matias, parabéns pelo seu discurso, pela sua fala, quando o senhor toca no sentido da representatividade. A cidade de Blumenau possui hoje aproximadamente 230 mil eleitores e nós não conseguimos passar com mais de três deputados. Feito uma pesquisa recentemente, mais da metade dos votos acabam saindo da cidade de Blumenau e sendo destinados para outras cidades. até o norte e o sul de Santa Catarina acabam recebendo votos, enquanto que nós temos condições e temos candidatos aqui, em Blumenau, que teremos, com condições de estar aí representando muito bem a cidade e a região. Eu não falo Blumenau, eu falo a região, como a Vossa Excelência mencionou, e nós temos que trabalhar, nós todos irmanados aqui, no Voto Útil, uma campanha que traga para dentro da nossa cidade, para dentro da nossa região, a possibilidade de termos, sim, os representantes aqui, para defender essas bandeiras, tanto da saúde quanto da segurança pública e etc. Parabéns novamente pelo seu discurso. E colaborando com o seu pronunciamento, vereador Almir, nós tivemos mais de 50 mil votos, mais de 50 mil pessoas que votaram brancos, nulos, ou não compareceram no dia da votação. Só com essa votação aí, já daria para eleger com folga um representante a mais da nossa cidade. E tudo isso eu estou dizendo, senhores vereadores, porque realmente é uma vergonha a maneira com que o governo do Estado trata o nosso Hospital Santo Antônio, como eu falei, um hospital que faz, às vezes, de um hospital regional, e ocupando muito menos recurso público do que os hospitais regionais que nós já temos conhecimento. O governo municipal, senhores, já investe mais de 670 mil reais mensais no Hospital Santo Antônio, justamente por essa falha do governo do Estado no repasse desses recursos. Então, queria dizer que o governo municipal não está em débito com esse compromisso, nesse valor com o Hospital Santo Antônio. O que acontece é que o Hospital Santo Antônio solicita que o governo municipal aumente esse valor já de mais de 670 mil reais com uma soma a mais de 150 mil reais, coisa que nós sabemos que é totalmente fora de cogitação nesse momento econômico que nós estamos vivendo na nossa cidade, no nosso país e também no nosso Estado. Então, realmente, é uma situação muito complicada, nós não podemos sobrecarregar ainda mais o governo municipal com uma responsabilidade que nós sabemos que é do governo do Estado. Concedo uma parte ao vereador Adriano Pereira. Doutora Matias, eu não queria ser repetitivo, acho que o vereador que me antecedeu, o Amir, falou muito bem. Eu acho que nós temos que realmente começar uma campanha, que é uma campanha em prol do nosso município, não de candidato A ou B, ou de partido A ou B, mas a campanha em prol do nosso município e da nossa região diante dessas dificuldades que nós estamos vendo aí na saúde, na segurança, na educação, realmente trabalharmos essa questão, essa conscientização. As pessoas que votaram branco e nulo têm o seu direito democrático, enfim, mas depois, no outro dia, estão cobrando mais saúde, mais isso, mais aquilo, mas não foram fazer a sua obrigação. Não optaram por um, por ninguém, mas se sentem no direito de cobrar. Aqueles que votaram em candidatos lá do Oeste, lá da capital, lá do Alto Vale, lá não sei de onde, enfim, do outro lado do Estado de Santa Catarina, também ficam fazendo as suas cobranças, às vezes sofrendo as consequências do voto, que também não teve a consciência de saber que, nesses momentos, poderíamos estar melhor servidos, melhor amparados, tendo mais recursos sendo aportados, se tivéssemos aqui várias vozes, muitas vozes, trabalhando para o Blumenau e pela nossa região. Parabéns. Concedido a parte, vereador. Claro, com o maior prazer. Muito obrigado. Apenas para dizer que, há cerca de um ano, quando o deputado federal, João Paulo Clárnubi, nem era do meu partido ainda, do Democratas, mas ele aceitou o desafio de ser secretário de Saúde do nosso Estado, eu lembro que, da tribuna, eu o elogiei pelo grande desafio, pela coragem, pela grande coragem, porque falei e admito e reconheço que o maior desafio hoje, a pasta mais desafiadora na vida pública é a área da saúde, porque é a demanda muito mais crescente, cada vez mais crescente, ainda mais nessa época de crise que muitas pessoas que tinham plano de saúde estão vindo para o SUS, e aí a demanda cada vez mais crescente, o recurso cada vez mais escasso. Eu lembro que o nosso, na época, secretário de Estado, João Paulo Clárnubi, muito lutou pela nossa região, muito lutou. Na época em que ele era prefeito da nossa cidade, fez a nova ala do Hospital Santo Antônio, a policlínica, por causa dele, muitos postos de saúde aqui na nossa região foram reformados, outros construídos, e eu espero, Braz Roncalho, eu espero, vereador Adriano Pereira, que realmente, a partir do ano que vem, essa história mude aqui no nosso município. Óbvio, não podemos ser egoístas, devemos pensar em todo o Estado, mas precisamos, sim, de representantes aqui da nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador presidente Marcos da Rosa, também incluo suas palavras e o meu pronunciamento. E, continuando, eu gostaria também de responder ao vereador Marcelo Lanzarim, dizer que recebi informações da Secretaria de Saúde de que a Secretaria está com o edital de processo seletivo interno, aberto, disponibilizando as vagas disponíveis para os servidores concursados pleitearem mudanças de local. E as respectivas remoções de servidores, é importante ressaltar que é necessário que os servidores, então, se locomovam até a Secretaria de Administração para efetuar a abertura da solicitação para que, então, a Secretaria de Saúde possa analisar cada caso e, assim, deferir ou não essas solicitações. Eu gostaria de solicitar mais cinco minutos, presidente? Mais cinco minutos. Obrigado. Dando continuidade ao meu pronunciamento, eu gostaria de já solicitar as imagens lá do Ari e também vou destacar aqui, primeiramente, com relação ao evento no ProFamília, o evento de aniversário de 13 anos, onde muitos vereadores também estiveram presentes. E eu quero parabenizar aqui o secretário Cazico, a presidente da ProFamília, Cristiane Loureiro, e, realmente, toda a equipe da Secretaria de Assistência Social e também a equipe lá do ProFamília. Realmente, é um trabalho maravilhoso que eles fazem lá. E, como eu falei, o ProFamília, se não forem as pessoas, realmente, lá fica somente uma estrutura física e, realmente, ontem a gente pôde ver no rosto de cada uma daquelas pessoas que estavam lá, a felicidade estampada. Então, realmente, é o sinal de um excelente trabalho que a ProFamília vem fazendo lá, aqui na cidade de Blumenau. Gostaria também, da mesma forma, de destacar o evento ontem na Praça do Empreendedor, onde foi feita a sanção da lei que denomina Félix Cristiano Taiz Jr., a Praça do Empreendedor. E eu queria parabenizar aí muito o nosso presidente, Marcos da Rosa, pela proposição da lei e, mais ainda, a todos os vereadores por terem votado de forma favorável. E aqui eu gostaria de destacar, realmente, a posição do vereador Gilson num excesso, realmente, de humildade, se colocando lá ontem. Como ele falou, nada mais justo a homenagem, mas, realmente, a gente, às vezes, vê alguns atos aqui, vereador Gilson, na nossa cidade, de representantes da comunidade, nos mais variados cargos, que, infelizmente, faltam um pouco dessa humildade que o senhor representou ontem lá, nesse evento. Realmente, parabéns. Gostaria também, da mesma forma, de solicitar as imagens lá na TVL. Ontem foi um dia muito importante e alegre, porque nós tivemos a oportunidade de inaugurar a tão aguardada e esperada academia lá da Rua Coripós. é uma satisfação muito grande para mim ter podido conseguir essa academia junto à iniciativa privada. Queria agradecer muito a todas as pessoas lá da comunidade que colaboraram, fazendo também a base para poder receber essa academia ao ar livre. Queria agradecer muito lá o presidente da Associação de Moradores, o Luiz Carlos, também o nosso assessor aqui do gabinete, Edson Loureiro, que não mediu esforços também para que essa entrega acontecesse. Ele que estava lá durante a semana inteira organizando essa inauguração. Gostaria de agradecer também o Luiz Gonzaga, que é o mais conhecido como Zaga, o Fidêncio, o Enir Stein, o Odilon e muito obrigado também à Igreja Católica, que cedeu lá o espaço para poder estar recebendo essa academia lá, que com certeza vai trazer mais qualidade de vida para toda a comunidade lá da Coripós, trazendo mais saúde, na prática desportiva, que realmente é uma coisa que vem somar e muito na vida das pessoas. Gostaria também de destacar hoje a transferência do governo municipal para a Intendência do Garcia, destacar a agenda positiva que tivemos hoje pela manhã, parabenizar o Intendente Ayrton Maçaneiro, o Prefeito Napoleão Bernardes, o Vice-Prefeito Mário e a todos os senhores vereadores que massamente se deram presentes hoje lá pela manhã, parabenizar também em nome do Brás Roncalho a todos os ex-intendentes, sempre o vereador Brás Roncalho, que estavam lá também e foram homenageados. Foi uma manhã muito proveitosa, onde tiveram vários decretos e o vereador Caminha, o Garcia, por ser uma região muito importante, realmente, vai receber recursos muito importantes e eu gostaria também de destacar aqui o trabalho do senador Dalírio Beiber que conseguiu captar como coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense uma quantia no valor de 17 milhões que vão ser investidos na mobilidade urbana lá do Garcia, realmente, obras já há bastante tempo aguardadas que vão dar uma mobilidade muito importante para toda a cidade e com certeza lá para o bairro do Garcia. E também gostaria de destacar essa mudança da data que foi feita, a qual apresentei emenda, que era para ter acontecido esse evento em dezembro do ano passado, mas em conversa com o executivo apresentamos a emenda para que fosse justamente hoje, dia 22 de março, Dia Mundial da Água, feito esse evento justamente pelo Garcia representar aí um grande centro de nascentes, de mananciais tão importantes para a nossa cidade e destacar também e colocar a imagem lá, por gentileza, dar homenagem ao Dia Mundial da Água, esse líquido tão precioso e destacar também o quanto a cidade de Blumenau avançou com relação ao tratamento de esgoto, que estávamos com 4% e até o final desse ano com certeza conseguiríamos chegar a mais de 45%, um valor ainda abaixo do que esperamos que seja o 100%, mas com certeza com o tempo vamos chegar lá. E também, rapidamente, presidente, só destacar, também a rota de lazer e colocar lá, por gentileza, domingo agora estará aberto o prolongamento da Humberto Campos e gostaria de convidar toda a comunidade para se fazer presente e poder conhecer essa obra de perto que realmente é a maior obra de infraestrutura da cidade de Blumenau. Obrigado.